Oi pessoal, eu sou o Victor e esse vídeo de hoje é para compartilhar com vocês um canal novo do meu irmão Nicolás. Sim, ele está com um canal no YouTube também e vou deixar o link aqui na descrição para vocês seguirem o meu irmão lá. Ele está começando hoje com esse canal, então vão lá dar uma forcinha. Oi! Eu sou o Nicolás, eu sou o irmão do Tata, estou de canal novo, o canal só o meu. E vão lá se inscrever e compartilhar lá no canal e curtir também. Tata vai deixar o vídeo aqui para vocês, tá? E eu vou deixar o mesmo vídeo que vai dar lá no canal dele, então vejam por lá também. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau! 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 É o Lupe É o Lupe E eu também tenho o Scott e o Nick São meus cachorros Pessoal, sabe o jogo do Benji? O Tata D'Ava lá nos canais Eu ganhei uma pelúcia do Benji É a Nana Aqui, olha É a Nana Eu adorei Gocam de brincar Eu vou fazer muitos vídeos de brincadeira Só que eu fiz Que fofinha Eu gosto Muitos zumbis e mulheres de cabelo Olha o Lupe Oi Oi Eu quero participar do vídeo também Eu perdi Então é isso Eu sou o Nick Eu assisto o canal E cliente Deixa o like e compartilhe Esse canal O meu canal O Tata D'Ava também E até o próximo Tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau